Eu peguei essa semana que passou aqui e vi o que eu mais falo para os meus alunos da consultoria online, e aí eu falei, vou elaborar uma listinha bacana e postar para a galera do YouTube e para a galera da consultoria também, um abraço para todos os meus alunos. Então dez orientações aqui para você conseguir chegar no seu shape ideal, mas não só orientações de calcule os macros, não, coisas um pouco mais mais prática mesmo, sabe? Para você colocar agora, os dez eu vou usar no meu dia a dia, e o número dez que eu deixei aqui para a nossa lista é clicar no gostei e se inscrever no canal, brincadeira, mas faz isso também. É, tem que ser divertida a busca do shape, então se é muito chato treinar, fazer dieta e tal, você não vai chegar no teu shape, porque você pode até chegar, mas você não vai manter, porque o negócio é para o resto da vida, você já parou para pensar isso? É o resto da vida que está em jogo, então não é que você vai fazer por três meses e vai parar, vai ter que fazer o resto da vida, então eu troco o treino dos meus alunos toda semana, eu evito os exercícios que eles não gostam de fazer, eu exploro de outra maneira, com outra mecânica, eu preciso resolver isso, esse é o papel do treinador, é tornar o treino divertido e responsivo, então sempre pensa, se você está fazendo uma coisa que não está legal, não está divertida, vamos pensar uma segunda opção, às vezes compensa fazer o segundo melhor método do mundo o resto da vida, do que o melhor método do mundo por um mês, obviamente, isso aqui não é desculpa para vagabundo, você vai ter que fazer coisa que você não quer fazer, isso é óbvio, se você não ter o shape que você quer é porque você não está fazendo o que aquele shape precisa, então você vai ter que implicar em luta, a dor, tem gente que vai sair para o pauta e tem gente que vai desistir, aí você escolhe. Número nove, lembro de um caso de um aluno meu que ele veio e falou assim, Leandrão o que você acha de eu competir lá numa competição X, sei lá, nem lembro mais o que que era, eu falei para ele assim, faz tempo isso tá? Falei para ele, cara se você quiser subir lá para ganhar esquece, tá? Agora se você quiser subir lá para brincar e tal, aí tranquilo. Ele pediu o dinheiro de volta, aí eu falei mas por quê? Porque isso é um absurdo, você acabou com o meu sonho. Falei eu? Eu não acabei com o teu sonho, eu acabei com a tua ilusão, não tem tempo hábil, não tem genética, não tem, não vai chegar velho, e se você acha que eu estou mentindo, vai lá e faz acontecer com qualquer outro coach, tranquilo, o dinheiro de volta aqui, você não tá minuto, então tá aqui tranquilo, mas você tem que criar, então o número nove é o que? Crie metas reais. Número oito, mesmo que você acorde mais tarde, acorde no horário que não estava programado, as coisas que você tem que fazer são as mesmas, vamos assumir que eu tenho ali cinco refeições para fazer, aí o cara acordar mais tarde ele pula uma, não, acordou mais tarde você vai espremer, você vai fazer às cinco naquele horário, ah vou acordar mais tarde e dormir no mesmo horário, então se eu comia de três em três eu como de duas horas e meia, duas horas e meia, mas eu bato às cinco, ou eu vou fazer a primeira e a segunda juntas, tem problema fazer isso? Não, vou treinar igual? Vou treinar igual, acordei mais cedo, vou distribuir essas cinco com espaço maior, vou pegar a primeira e vou quebrar em duas, mas eu não vou comer a mais, eu não vou deixar de treinar. Número sete, E.T. Bilu, busquem conhecimento. É verdade pessoal, o maior anabolizante é o conhecimento, eu colocava isso direto nos meus vídeos aqui porque é verdade, quanto mais você tem poder intelectivo, menos esforço de vida, não é esforço físico, é esforço de vida você faz, um conhecimento move montanhas e todas essas frases que a gente é acostumado a ouvir. Então você tem duas opções, você só tem essas duas opções se você quiser evoluir, ou você se inscreve no canal, clica no gostei, quando tiver dúvida procura Leandro Twin mais tema, vai aplicar, vai errar, é isso, busca conhecimento, aplica conhecimento, ou você contrata alguém que vai ter um custo que vai te economizar horas, mil horas, que vai te economizar, já é a propaganda da consultoria né Leandrão? É, você vê que a gente não é fraco não, já vai te economizar muito tempo, você vai, não vai errar para acertar, você já vai acertar de primeira etc, então você tem essas duas opções, ou contrata alguém ou estuda, cada um vai ter o seu ônus, estudar leva tempo, você aplica, erra, se frustra etc, e aqui é fogo porque você vai gastar dinheiro, é um custo fixo, eu sei que é difícil, ainda mais nos tempos de hoje, mas é um desses dois. Número seis, bata os seus macronutrientes diários como se fosse, sabe, igual bater o coração, parou de bater o coração é ruim? Acho que é, então não bater os macros também, mesmo que, ah, vale mais a pena eu bater os macros com algum alimento não ideal, então sei lá, falta proteína, carboidrato e gordura, vou comer um lanche de fast food, é melhor do que você pensar em não bater os macros, tá? Os macros vêm como base de toda a pirâmide dietética, bater os macros é tudo? Óbvio que não, porque aí a gente está reduzindo o nutricionista a um cara que perdeu tempo, que ele ficou quatro anos estudando, você não quer para bater macro? Então lógico que não, mas tudo tem que partir daí, então bata os macros, limpo tá? Eu falei aqui numa emergência. Número cinco, vai treinar mesmo com preguiça, o que eu vejo acontecendo pessoal? O treino as pessoas querem todos os dias flutuar em orgasmos treinísticos, então vai lá, olha pump que absurdo, melhor treino da minha vida, no outro dia o melhor... Galera, isso é fantasia, a gente está no mundo real, no mundo real vai chegar um dia que o, sei lá, o seu relacionamento vai acabar, pô ele não está desejando o fim do meu casamento? Não, estou dizendo qualquer relacionamento, uma morte é uma perda de um relacionamento, então pode acontecer uma morte, pode acontecer um fim de um relacionamento, pode acontecer uma desgraça com algum bem material seu, alguém pode vir te xingar de graça, então simplesmente a nossa energia vai flutuar, e a gente queria achar que a gente vai treinar todos os dias com a mesma energia é, sabe, uma utopia tremenda, então simplesmente entenda que tem dia que você vai treinar e vai estar voando baixo, e tem dia que você vai treinar e vai estar uma porcaria, qual que é a diferença do campeão? Ele treina todo dia, no limite, no limite de cada dia, que esse é o número quatro, quando você for treinar, você vai treinar de qualquer jeito, está programado para treinar? Vai, chegou lá, não está se sentindo bem, não está se sentindo com disposição, não está olhando para o peso com intimidade, você pega quanto no supino? Pega o vinte cada lado, tranquilo, coloca dezessete, quinze, dezoito, sei lá, faz, sentiu? Meu, falhei com quinze, com oito repetições, mas eu faço oito repetições com vinte, não tem problema, você já está na academia, você não está num dia bom, se você tentar jogar os vinte quilos, você vai fazer menos repetições, ou seja, você não vai treinar pesado, como você treina sempre, e você ainda pode se machucar, então é treinar o mais pesado do dia, todo dia que você for para a academia você vai fazer o melhor treino daquele dia, e tem dia que você vai estar voando baixo, tem dia que não. Três, suplementação vem depois que você elabora uma boa dieta, porque é, o suplemento qual que é? O sinônimo complemento, então você só complementa o que falta, para você saber o que falta você primeiro tenta fazer sem o suplemento, então o número três é, use a suplementação porque ela é bacana, mas na falta da dieta, isso vai te economizar muito dinheiro, e vai te dar os mesmos resultados. Número dois, tenha um planejamento, pelo amor de Deus, então tenha um cronograma, saiba o que você, olha parece besteira, eu sei para alguns que estão aqui, mas eu já atendi diversos alunos que escrevem para mim nos questionários coisas do tipo assim, ah eu estou meio desleixado, eu vou para a academia, mas eu chego lá e faço que eu estou com vontade, não, você tem que saber que eu estou a semana inteira, pelo menos, ah eu acordei hoje, eu já sei o que eu vou comer em cada refeição, eu já tenho na minha geladeira, eu já tenho preparado, sei lá, mas tenha um planejamento. E por último, nosso número um, tem que dormir bem, tem que ter sono bom, e sono bom não é, ah meu sono não é bom, eu vou me entupir de melatonina, 5HTP, gaba, passiflora, mulungu, valeriana, melissa, não, você vai ao invés de pensar em tudo isso, melhorar coisas que estão neste vídeo aqui. Então para você melhorar o seu sono você pode tomar algumas coisas, mas tem muitas coisas que você não precisa tomar. Galera, eu já melhorei sono de aluno meu com duas dicas, que não é de tomar nada, então dá uma olhada nesse vídeo aqui.